O Centro Hospitalar de São Francisco, CHSF, é uma unidade de saúde privada prestadora de cuidados de saúde globais, integrando uma oferta ao nível de consultas externas de diversas especialidades médico-cirúrgicas, apoiadas por modernos meios complementares de diagnóstico e tratamento. A missão do Centro Hospitalar de São Francisco é disponibilizar cuidados de saúde globais de elevada qualidade que permitam tornar o Centro Hospitalar de São Francisco numa unidade de referência e num projeto de excelência no panorama da saúde privada em Portugal. O CHSF engloba atualmente um conjunto de unidades prestadoras de cuidados, constituídas pela Casa Mãe, sediada em Leiria e por unidades de ambulatório em Alcobaça e Pombal. O Centro Hospitalar de São Francisco integra também o grupo Sunfield Medicina. Excelência em Medicina.